A FIMEC 2017, feira internacional de couros, produtos químicos, componentes, máquinas e equipamentos para calçados e curtumes, foi aberta oficialmente nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo. O governador em exercício, José Paulo Cairoli, participou da abertura da exposição, considerada a maior do setor calçadista da América Latina e a segunda do mundo. Esse é o caminho de nós mudarmos a situação do estado do Rio Grande do Sul. Esse esforço eu quero parabenizar a cada um que faz esse setor crescer, a indústria que teve crescimento sim o ano passado e que agora está focada em atender o mercado interno. A FIMEC, que segue até quinta-feira, reúne mais de 500 expositores de 35 países, com as principais tendências do setor coureiro calçadista brasileiro e internacional. E o clima no setor é de otimismo. Conversando com diversas pessoas, tanto visitantes potenciais como expositores, já mostrando uma expectativa muito positiva para o ano de 2017. Nós estamos muito tranquilos com relação ao sucesso da feira e estamos muito otimistas que o ano de 2017 vai ser um ano de retomada para o setor coureiro calçadista. Música 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 Música